Adria apresenta O Mundo de Adria O tempo do universo é controlado pelas duas pedras atlantes Uma delas foi roubada pelo terrível Malzinha Agora, só Adria poderá recuperá-la Mas com a ajuda de seus amigos Vamos unir as nossas forças! Bem-vindo ao Mundo de Adria No supermercado perto de você